Fala galera, hoje nós vamos falar o que que veio na atualização de hoje, bem-vindos Cavaleiros Amazonas a mais um canal do NXUN que se é hoje, então bora lá dar uma conferida, então eles alteraram o nome aqui ó, não está, olha só, contador da morte, eles colocaram o nome aqui, eles alteraram o nome no jogo para Death Tool de Câncer e contador de câncer sumiu né, mas enfim, está aí disponível para gameplay, já postei vídeo dele tudo um, já tem alguns vídeos de PVP do canal, se você gostaria de ver o meu contador de câncer que é 1331, é só dar uma pesquisada aí, gameplay, contador de câncer, que vocês vão encontrar algumas gameplays dele aqui no canal, beleza? Mas é isso, é um personagem que eu acho interessante, mas o Alune está meio que certo para semana que vem também, se você está cheio de livros aí para gastar, o Alune está esperando esses livros né, o contador de câncer é bom, eu gosto dele, mas é aquele lance né, dá para usar o Yoga Divino, dá para usar alguns outros controles no lugar dele, caso você não tenha tantos recursos assim, beleza? Vamos para o próximo banner aqui, temos aí o evento da Máquina do Gacha, temos aí também o Mercado Misterioso da Pandora, que é o evento P2W, temos a Loja de Luz Estelar, que eu não sabia o que era ontem, porque também né, porque é a primeira vez que o evento está vindo, se eu não me engano é o evento, não, já veio sim, eu nem lembrava, mas ele tem uns bait lá, eu vou apresentar para vocês os baits que tem lá para você sair do prejuízo, temos aqui a oitava temporada do vontade estelar, temos também o mundo inferior, aqui está falando que será na terça-feira, vamos conferir, o Alune estará lá nos duelos sagrados, muito bom, esse evento vai começar na sexta-feira do Vigor, eu não entendi muito aqui a referência né, tem aqui Vigor, talvez você ganha mais Vigor para pegar Cosmo, ouro né, de cofre, Cosmo de Altar e Diamante, eu não sei se seria o negócio de você ter, ao invés do Refill C60 de Vigor, C120, eu não tenho certeza se é esse o evento, mas esse evento de Vigor vai começar na sexta-feira, dia 9, beleza? Guia Estelar, que é dar vontade estelar, se você não está no level 55, da sua conta você ainda não participa desse evento, que é um evento mensal, podemos dizer, você começa a participar no level 55, beleza? E complexão de energia infinita, ó, vamos lá, inventário, vamos conferir se já está no Altar aqui, Altar, a segunda, Altar na terça, ó, mundo inferior, já está aqui na descrição, né, igual a 10 dica de ontem, para quem quisesse farmar já, o Altar ele já estaria disponível na atualização, então tá aí, vamos lá, vão estar aqui, sei lá, vamos ver o que que eles acionaram, né, acionaram, né, acionaram, aqui, então temos o Dokão, acionado aqui, que eu já ativei todos, tá certo? Aqui nós temos o Yoga Divino, aqui temos o Giganto, aqui temos o Contador, ou o Death 2, né, se eles mudaram o nome dele definitivamente, aqui eles acionaram Ninguém, e é isso, eles colocaram lá o Tanatos, porque eles quiseram colocar o Tanatos, ó, aqui eles atuam, cadê aqui o nome do Contador? Olha lá, colocaram o Death 2 de Câncer, né, a galera acho que gostou mais do Death 2, então eu tenho que parar de chamar ele de Contador também, então vamos lá, no evento Pay to Win aqui, ó, nós no Free to Play conseguimos pegar 30 diamantes, compartilhando, então compartilha aí, e seja feliz com esses 30 diamantes aí, que nós recebemos, e aí, 60%, beleza? Deixa eu ver aqui, frente a pacote, se, que eu não olhei aqui, pacote, se é algum pacote de diamante aqui, né, que às vezes parece pacote de diamante, mas não, talvez apareça no Dualone, se eu esquecer, vocês lembram de dar uma olhada, 200 de diamante aqui, pela manutenção também, beleza? Agora nós vamos verificar os eventos, energia infinita, aqui vamos ver aqui as recompensas, se é somente para o parque ser parque, vamos ver, participa da competição, então é só desistir 50 vezes, né, fazer a build da criança aí, o evento vai durar até dia 13, se a gente pegar aqui dia 13, vai dar, é, até segunda-feira, tá? Dia 13, você sempre coloca um dia antes, então é até dia 12, você tem até segunda-feira para jogar 50 vezes e conseguir essa recompensação bem interessante. A máquina gata é só mesmo vontade estelar e flores, tá certo? Comprar refil 3 de vigor, não sei, consumir, pelo menos consumir vigor aqui, né, 100 pontos por dia é de boa, você garante agora o refil, eu pelo menos não gasto, né? Lógico, é interessante, vai vir mais os itens com fundo roxo, tá? Que é flores e negócio aqui, mas se você gasta refil aí diariamente, vai ser interessante, né? Que aí você vai ter um retorno aí, beleza? E é isso. Ou você guarda essas moedas também, né? Igual eu aqui, ó, tenho três moedas guardadinhas para algum evento que me chame mais atenção do Carnaval Gacha, beleza? A guia estelar, que é do evento do... do... como fala? Do pavilhão do Vontade Estelar, beleza? Então se você ainda não está no level 55, não vai aparecer aquela aba lá, né, onde eu falei que foi apresentado novos personagens, e não vai aparecer esses eventos aqui também. Aqui é bem simples, só você upar lá sua Vontade Estelar, a partir de cima e a partir de baixo, que você ganhará essa restituição aqui também. Quer ver? Vamos ver aqui se eu consigo upar aqui na Vontade Estelar. Vou ver level 70, 60, 50, 50, ó, bom, esse aqui que tá mais... tá mais frango. Upei uma vez, acho que é cinco vezes que eu tenho que ocupar. Aí de cima é mais frango, né, que é esse item roxo aqui, ó, esse item roxo a gente ganha lá no Dividir semanalmente e tal, então é super de boa. Upei aqui. Beleza, aqui, ó, tem coisa pra caramba ainda, né? É muitos itens, galera, muitos itens. Ó, aqui já me travou, velho, que loucura, já me travou. Deixa eu ver se dá pra upar aqui, ó, dá pra upar aqui também. É que eu fico guardando essas coisas aqui, que sempre quando vem esse evento eu upo o chiquinho, né? Já que eu não faço tanta questão de deixar tudo upado ali, ó. Então aqui, ó, já fechou o evento todinho. Fechou? Então é só você upar lá que você fecha o evento. E se você não tem os recursos, que é a primeira vez, é só você sair o pano lá também que você ganha algumas restituições, beleza? Vai durar aí uma semanita. Deixa eu confirmar aqui se vai até o dia... Próximo ano, não. Vai até domingo, hein? Esse evento vai até domingo. Lembrando, né? 12 menos 1, 11, que é domingo. Então a bênção, vamos falar aqui um pouquinho da bênção. A bênção também é referente à Ponto Estelar, a maioria dos recursos. Obviamente aqui, se você for P2W, dá pra você acelerar bastante a sua Ponto Estelar. Mas eu só compro essa daqui, ó. 50% de desconto. Esse aqui é muito caro, né? Ponto Estelar, já disse que é de oitavo sentido, se eu não me engano, né? Mas, enfim, aqui, ó. A habilidade cai de baixo. Fortalecimento é o de cima. 40%. Se você quer acelerar aí a sua vontade de estelar, é a que tá com um desconto. Eu espero que eu tenha mais desconto, né, galera? Se tem 10%, sei lá. Não sei se vale a pena, não. Beleza? Mas vamos lá. Próxima! Próximo evento aqui. Temos aqui, antigamente, a gente dava um 3, né? Eles tinham gastado 5 gemas comum. A gente ganhava uma ficha, então a gente ganhava 3 fichas. Agora eles tão dando uma pro login diário, vai. Então, fechou. Tô dando aí vontade de item de volta estelar também. Vai ser bom, principalmente pra quem chegou aí no F55, liberou agora, né? Aqui, aqui que tá o bait, galera. Aqui que tá o bait. Olha só. Esse poeira aqui, nossa, que... Relógio... Sei lá, qual... Ou esse item roxo aqui, que eu esqueci o nome. Que a gente ganha aqui, ó. Na... Na área do idioma. A luz estelar do santuário. Que nome de item estranho. Vamos lá. Luz estelar. O que que acontece? Esse evento aqui é interessante. O Xion, tá? Porque é mais barato. Se você tá upando aí o Xion, tá querendo o pai, que o Xion vale a pena. Porque um livro azul é 250 luzes estelar. Beleza? Se você pegar esse daqui, ó. Que... Tá o quê? Deixa eu ver. 10. Não, aqui é vezes... Aqui é quantos fragmentos? Fragmentos de livro de habilidade. Aqui é um fragmento de livro de habilidade. Você vai gastar 10. Se você comprar 30 disso daqui, você gastaria 300 luzes estelar pra pegar um livro azul. Sendo que no sábado e domingo você consegue um livro azul. Pra quem não sabe, no mercado, né? Aqui no pacote, abre aqui um pacote de 250 e aqui dá um livro azul inteiro. Então, matematicamente falando, aquele evento ali não é interessante, tá? Eu só acho que vale a pena, né? Principalmente pro free-to-play, pegar esse aqui, o livro azul, lá no... Mercado, beleza? Quando vem aqui o upskill, você tá ocupando aquele personagem. Vale a pena comprar, que eu já peguei do Poseidon, por exemplo. Uma vez que veio, foi a única vez que eu peguei, inclusive. E aqui é o baú flop do Yoga Dourado, tá? Então, é uma peça aleatória. Eu não acho que vale a pena, mesmo que esteja baratinho, né? Se você tem, sei lá, tá afim de pegar o Yoga Dourado, mas... Eu não acho que vale a pena. Eu acho que o mais importante é o livro azul, que... Cara, você vai conseguir despertar todo mundo, sem mais, sem menos. Eu tenho praticamente tudo aqui na... Ó, tenho poeira pra caramba aqui, ó. Tenho 60 mil e tô fazendo aqui, ó. Tenho duas peças aqui, ó. Por enquanto, a Pandora começou a beber peça agora, né? Eu tenho duas peças do Yoga Gold e três peças da Pandora. Comprei nada da Pandora, eu nem peguei nenhuma peça dela. O do Yoga Gold também não peguei nenhuma peça. Tô esperando a loja aparecer pra mim, beleza? E aqui, o restante dos eventos é nada, né? Evento P2W de restituição, ó. Então, um burro aqui, hein, cara? Evento de Missões Diárias Extras. Regrair aqui o grupo do Igual, acesso mensais. Eu nem reparei aqui, né? Coisa que eles estão dando aqui pra gente nesse mês. Ah, do Milo. O Milo já tem, acho que aqui no... Invocação não tá disponível pra mim, que eu estou gravando antes de 10 da manhã. Semana, deixa eu ver, disponível... G7... Não, acho que... Acho que, deixa eu ver, G7, 14... Vai ser 14 do 7, né? Então, a semana que vem que teremos essa hora aí. E pra fechar, como última atualização, se eu tiver esquecido, deixe aí nos comentários, beleza? É que agora nós teremos o Alone também disponível para gameplay. E você curte a vibe aí do Alone. Lembrando que no Duelo Sagrado, o dano dele de todo mundo, não apenas do Alone, é bem menor. E também o dano que ele vai sofrer, obviamente, é menor, porque o dano aqui é menor. Mas é isso. Eu não sei se... Eu não cheguei a ler aqui, ver se ele tem alguma alteração nas suas skills. Deixa eu ver se ele é só um inimigo pra trocar a possibilidade de PV com ele. Apósito, troca o Alone, tem 100% de chance de ganhar uma nova rodada. O lado humano dele é um inimigo, estabilidade, substituído por potência. Alone, sacrifica 15% da vida dele pra atacar. Por enquanto aqui tá certinho. Igual já tem um vídeo, né, do Alone aqui, mostrando ele nos duelos galácticos. A gameplay que eu mostrei dele aqui, tinha uns Alone bem flop lá. Se você quiser ver um Alone flop, vou deixar indicado nos cards o vídeo, né, de duelos galácticos. Mas já vi outros vídeos do Alone, ele já dando umas mitadas pra ter uns 200k. Vamos ver como que vai ser o Alone aqui também, né? Vamos ver aqui simbiose. Ele marca aqui com simbiose, beleza? Alone sacrifica 35% do seu PV, causa 420% e ganha um escudo que absorve 100% do PV sacrificado. Tal, quando o PV do Alone estiver abaixo de 80%, também causando um dano no cósmico adicional de 280% do PV sacrificado. Aqui ó, isso aqui que muitos jogadores, né, inclusive eu, não conseguiu entender, né, que ele causa dano adicional conforme o PV sacrificado dele, né? Isso aí que é tenso, né? A gente vai ter que descobrir se vai ser melhor buildar ele com muito PV ou não, né? Tipo a vibe do Xion de Ouro e Aldeba, pra ver se ele vai causar mais dano aumentando o ataque cósmico dele ou aumentando mais o PV dele. E aqui a gente vai fazer os testes do Steam, não sei se aqui no level 4 ele vai ficar ok, mas no level 3 não sei se ele vai ser próprio, né? Mas eu vou fazer um vídeo, provavelmente, um 3, 3, 3, quando pegar o Alone também, beleza? Então, o Alone ou sozinho já está disponível aí também pra gameplay. Então é isso, cabelos de Amazonas, eu espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje. Não esqueça daquele like, aquela inscrição, se possível, compartilhar. Confira o link patrocinado, caso você for comprar aí na Amazon ou baixar o HD Player no seu PC. E para mais vídeos, vocês estão ligados. Tem alguns indicados nos carros, tem esses aí na tela. E valeu!